E aí? Bom dia! Bom dia de novo, né? Já se falou um pouco antes. Bom dia! Vamos lá para o nosso bate-papo, então. Vamos lá, pessoal. Eu tenho que virar o pescoço para ver quem está entrando. A gente vai começando, o pessoal vai entrando. Tá, então a gente vamos começar aí. Se quiser fazer às vezes de mestre de cerimônia aí, pode apresentar a ideia. Vamos lá. Bom, esse é um bate-papo tranquilo. O Nuno é um amigo que eu recentemente conheci. Eu tive a oportunidade de começar a trocar algumas ideias, né, Nuno? A gente tem sinergia num bem comum aí, que é trabalhar a questão da performance dos profissionais, né? Então, a gente tem esse bem comum aí e a gente vem trocando ideia. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre isso, né? Sobre o equilíbrio entre a produtividade, a saúde, a felicidade. Eu acho que isso é um tema que já vem sendo, vamos dizer assim, trabalhado e é uma preocupação já de um tempo recente das empresas, ultimamente. Mas agora, acho que ainda, isso aí reforçou ainda mais, né? O momento que a gente está passando, né? Pois é. E eu acho que, só complementando, Demetrius, eu acho que esse momento também, ele faz a gente até reavaliar a questão da performance, né? Que a gente, eu acho que a gente é uma sociedade muito focada na performance a qualquer custo. Exato. Então, assim, o nosso modelo de sociedade, ele se organiza de uma forma que eu falo que o mercado, ele um pouco, ele cria uma ilusão, né? Que ele coloca, isso acontece por causa do marketing. Exato. O marketing, ele associa a felicidade a bens de consumo, a posições, a status, né? E isso fica muito reforçado, porque o marketing é uma coisa que ele entra de forma subliminada, né? A gente não percebe que ele manipula a gente, né? Então, ele entra de forma que, como ele está sempre repetindo, né? O corpo é o maior exemplo disso. Exato. Esse modelo de corpo perfeito que a gente vive, ele é uma construção de marketing, pra você ter uma ideia, né? De você ter uma barriga tanquinho. Se você pegar, há 40 anos atrás, não tinha sentido nenhum você ter um sonho de consumo. Seria ter uma barriga de consumo, não, uma barriga de tanquinho, ser um sonho de consumo. É, é, é. Não fazia sentido nenhum, há 40 anos atrás, mas o marketing tinha que construir esse sentido. Exato. Então, a gente está sempre, mesmo que a gente não perceba, a gente, a gente, eu até brinco, porque eu falo que a gente não compra aquilo que a gente precisa, a gente compra aquilo que o mercado quer que a gente compre. E a gente não percebe isso. Deixa eu te falar, vamos só, aqui antes, até peço desculpas que eu não pedi pra você apresentar. Então, assim, pra quem não me conhece ainda, né, então eu sou cofundador e CEO da Sábios. A Sábios é uma edtech, uma empresa de inovação e tecnologia em educação, né? O nosso próprio slogan, né, ele é performance beyond education, então a gente se preocupa muito com a performance das pessoas e utiliza a educação como uma ferramenta pra ajudar nisso, né? Trabalho com educação há muito tempo, sou apaixonado por educação, a Sábios já é minha quarta empresa, então sou apaixonado por educação. E eu queria que você também se apresentasse, que eu sei que você também é um apaixonado também por uma forma de educação, você veio educando há muito tempo, então fala um pouquinho aí do teu histórico pra gente aí, por favor. Tá bom, tá bom, né, Matrius? Bom, a educação é um dos temas que estão muito presentes na minha pesquisa e na nossa metodologia. A pedagogia, a maneira de você mudar hábito, né, eu sou um grande pesquisador da qualidade de vida, de mudanças comportamentais e eu, na verdade, eu sou herdeiro de uma metodologia, né, que nasceu com o meu pai, que é o método Nuno Cobra, e a gente treinou atletas campeões em mais de 10 esportes, né, entre medalhistas olímpicos, entre cinco campeões mundiais, né, treinando no basquete. Em 1958, meu pai treinava já o pivô da seleção brasileira de basquete, fazer um treinamento personal training. Muito legal, muito legal. E já era o trabalho de mental coach, que é um trabalho, a gente trabalha a parte física e a parte mental, né. Então eu nasci nesse ambiente, pra você ter uma ideia, aos cinco anos de idade eu já acompanhava meu pai nos treinamentos da equipe de atletismo que ele tinha, ele trabalhou com atletismo também, campeão sul-americano de atletismo. Meu pai, meu pai foi um decatleta, ele fazia decatron, foi ginasta, foi ginástica olímpica. E a nossa metodologia, ela é toda fundada na ginástica olímpica também. A gente trabalha a parte de fornecimento, a parte de fornecimento é só na barra. A gente trabalha só com desafios na barra fixa. Legal. E aí, então, a própria questão do mental coach, do treinamento mental, eu já com 10 anos ia fazer parte da equipe de tênis, né. Eu quase cheguei a ser um treinista profissional e ia fazer parte da equipe de tênis que meu pai treinava. No Paineiros do Morumbi, uma equipe de tênis que ele treinava ali. Eu tinha 10 anos de idade, no Clube Paineiros do Morumbi. E ali, eu passava horas escutando o meu pai falar. Já com 10 anos, eu passava. Às vezes, ele falava... Meu pai, quando começa a falar, ele fala durante 3, 4 horas. E as pessoas não se mexem, porque ele é muito carismático. Então, ele fala durante 4 horas e você quer mais. Ele fala, fala mais, fala mais. Ele é muito... Meu pai tem um carisma absurdo, ele é uma pessoa muito profunda. Eu falo que meu pai, o impressionante dele é que ele canaliza. É como se ele acessasse a informação direto do inconsciente coletivo. Porque ele não lê. Ele quase não lê livro. Eu acho que ele parou de ler já faz uns 50 anos. A última vez que eu vi ele com o livro. Mas é como se ele tivesse um acesso a coisas que estão no ar. Que é esse inconsciente coletivo. Então, ali, eu fiz minha escola, minha faculdade. Tudo junto ali. Meu após-graduado. Tudo junto. É a melhor faculdade da vida. É a faculdade da experiência. Da experiência. Porque eu via tudo acontecer. Eu participava de tudo. E eu vivi também isso. Porque eu competia também. Então, eu sou um treinador mental que já foi um grande competidor também. Então, você sabe todas as dificuldades que é estar ali na hora. Porque é uma coisa você falar. Outra coisa é você viver. A dificuldade de entrar em cena e ter que performar. E aí... Então, acho que isso é uma grande vantagem que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu fui fazer minha própria pesquisa. A partir de 1994, eu fui fazer minha própria pesquisa. E aí, separei do meu pai. Fui seguir meu próprio caminho. A partir do... Coincidentemente, o ano que o Ayrton morreu. O Ayrton Senna. Que foi um dos nossos alunos. Ficou 11 anos com a gente. E o Ayrton foi pra mim... A história de vocês com o Ayrton, né? Bem legal isso aí também. O Ayrton procurou meu pai em... O Ayrton procurou meu pai em 1993. Em 1983. Um ano antes de entrar na Fórmula 1. Porque ele não conseguia ter resistência pra terminar uma corrida de Fórmula 1. Então, ele não tinha resistência física. Só que daí começou o treinamento mental também. Então, assim... O meu pai é fundamental na parte de treinamento mental do Ayrton Senna. Ele é uma peça fundamental nesse processo. Foi. Foi. Minha mãe me corrigiu. Ela falou, foi, né, Nuno? Sim. Muito legal isso daí. Até tem a ver... A gente vai fazer uma conexão, né, Nuno? Que é essa questão da qualidade da alta performance, né? Que é o que você fala também do profissional atleta, né? Essa correlação, né? Do atleta... Então, hoje em dia... Eu me sinto um atleta, né, do dia a dia aqui, um empreendedor, né? Eu tenho que ter uma maneira de equilíbrio. Então, é impressionante, Demetrius. Eu tenho feito... O mesmo trabalho de mental coach que eu faço com atletas, eu faço com empresário. É idêntico. Porque, na verdade, olha que interessante. O atleta, ele não compete contra ninguém. Ele compete contra ele mesmo. É o autodomínio que ele trabalha. Então, um atleta, quando ele tem autodomínio mental, emocional, né? Quando ele consegue... Ele tá sempre lutando contra ele mesmo. Contra seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Exato. E ele precisa atuar em alta performance o tempo inteiro, né? Então, na verdade, assim, quando você... Todo o trabalho que eu faço é ensinar o atleta a trabalhar ele mesmo, né? Como é que ele pode ser mais equilibrado? Como é que ele pode desenvolver e ter as ferramentas? São ferramentas. Porque essas ferramentas, por exemplo, a meditação é uma grande ferramenta. Por incrível que pareça, poucos atletas praticam meditação. Eles não entendem essa necessidade. Mas a meditação, o que ela é? Ela é um exercício de você praticar o autocontrole. Exato. Porque o autocontrole da mente. Porque o tempo inteiro a meditação, a sua mente vai querer sair, vai querer começar a pensar e você vai acostumando a acalmar a mente. E o auge da nossa performance, ela só pode acontecer quando a mente está quieta. A mente é o nosso pior inimigo. Porque se você... Olha só, o atleta, o que ele faz? O atleta, ele treina, 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 repete, repete, repete. Ele automatiza aquela manobra, aquele movimento, aquele golpe no tênis. E se na hora que ele for fazer isso, a mente estiver muito ativa, a mente cria uma contra-informação. A mente, o que ela faz? Ao invés do movimento sair perfeito, a mente vai criar uma ansiedade. Você vai fazer um movimento um pouco acelerado ou vai fazer um movimento com medo. Se você acelera ou se você retarda o movimento, você perde o time e você perde o flow. Isso é tão rápido que na verdade você não consegue... Exatamente. Então, se você tiver... Por exemplo, tem várias pesquisas com atletas de basquete, que se o atleta arremessa uma bola e na hora ele está tenso e ele está preocupado que ele vai errar, a chance de errar aumenta assim, é mais de 5 mil por cento. É um absurdo, assim. Se você conseguir... Ele vai errar... Toda vez que ele estiver preocupado e tenso, ele vai errar, basicamente. O que ele achar... Ele quase que premedita o próprio erro. Entendeu? Como ele está muito tenso, ele perde o equilíbrio dele e ele premedita o próprio erro. Isso acontece o tempo inteiro com a gente. Por medo, por insegurança, por tensão. Então, todo o meu trabalho é um trabalho muito ligado a essa coisa de você ensinar o atleta as ferramentas que ele precisa ter para ter controle mental e emocional. São várias ferramentas. E mudar a mentalidade do atleta, a forma que ele vê a competição. De falar que, realmente, ele tem que entrar ali com foco total nele. Ele não pode se importar com o adversário. O adversário sempre é distração. Sempre que você botar o foco no adversário, você está fortalecendo o adversário. É o contrário. Exato. Então, se você respeita muito o adversário e fala, puxa, meu cara é muito bom, não vou ganhar, você já perdeu. Você já perdeu. Porque você já entrou na competição achando que o outro é mais que você. É, aí você já entrou um pouquinho nessa questão do equilíbrio, né, Nuno? Que a questão desse equilíbrio emocional, físico, tem também o espiritual, né? Eu acho que isso é legal. O espiritual é muito importante. Porque isso é bem interessante. Eu acho que isso é o diferencial que você fala do vencedor, né? Então, se a gente for trazer isso para o mundo do profissional, é o sucesso? É o sucesso na carreira? É o sucesso no empreendimento? Então, esse equilíbrio é... Então, o interessante é que as pessoas, elas distorcem o que é performance, né? Porque elas acham que performance é o mito da produtividade, eu falo. Elas acham que performance é produzir cada vez mais. Na verdade, a performance só pode acontecer no mundo corporativo ou em qualquer lugar quando você tem um equilíbrio do seu estilo de vida, vamos dizer assim. Então, voltando ao assunto inicial que eu falei, as pessoas, elas distorceram o que é felicidade, então elas acham que felicidade é ter mais, enfim, é ter status. A gente sabe hoje em dia que isso não é felicidade, tem várias pesquisas sobre isso. Aliás, nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, a felicidade é um tema, é um tema, virou uma febre nos pesquisadores e a gente descobriu que a felicidade não está associada com nada disso, nada, dinheiro, felicidade, a gente se acostuma com isso. Tudo que você tem de bem, material, chama adaptação hedonista. Então, você ganha muito dinheiro, tem muito sucesso. Você compra uma Ferrari, compra uma mansão, mas aquilo, depois de um ano, você se acostumou. A gente se acostuma com tudo, seja para o bem ou para o mal, tanto como agora a quarentena. A gente se acostuma com a quarentena. Daqui a passar mais um mês, a gente se acostuma. A gente se adapta a tudo. Então, chama adaptação hedonista. Eu estou pegando o gancho disso aí, que é uma coisa engraçada que eu, entre os empresários aqui, desculpa só, mas eu lembrei de uma questão dessa, né? No mundo empresarial, se procurou, dos empresários, até principalmente no setor de tecnologia, era um sinal de status, era um sinal de felicidade, tipo o cara montar um puto escritório com umas mesas de ping-pong e fliperama. E agora está todo mundo percebendo, pô, felicidade, você está na sua casa, você está perto do seu cachorro, você está ali trabalhando perto do seu cachorro. Então, assim, aquele status do escritório com fliperama, não sei o quê. Fuiu tudo, mudou tudo. Nessa hora da quarentena, a gente vê exatamente aquilo que é importante, aquilo que é real, né? A quarentena, ela trouxe essa realidade para a gente, né? Um dos lados positivos de tudo isso que a gente está passando, porque sempre tem um lado positivo e negativo, é que ficou tudo muito claro o que realmente é importante agora. A gente precisa de muito pouco, né? A gente precisa da família, precisa dos amigos, precisa de ter um teto, precisa de ter comida, a gente precisa do básico, normalmente. Mas, voltando para o assunto dos empresários, o que acontece é que as pessoas trocam uma felicidade, que eu falo felicidade intrínseca, que é uma felicidade mais real, para uma felicidade ilusória. E ela começa a abdicar de tudo, ela acha que tem que acelerar. Então, é aquele tipo de pessoa que fala, ah, vou trabalhar durante 15 anos para conquistar tudo o que eu preciso e depois aposentar. É aquela fantasia antiga, né? Vou trabalhar, 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 trabalhar e depois vou ficar na praia passeando. E a gente sabe hoje em dia que o ideal, e aí ele abdica de tudo. Então, esse perfil, eu conheço várias pessoas assim, como ele abdica de tudo, ele vive como se fosse um orca rólico. Ele só trabalha, 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 não faz atividade física. Todas as coisas que iriam equilibrar ele, não dá atenção para os filhos, não tem uma vida familiar, uma vida afetiva, não valoriza os amigos, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para ele. E ele nunca existe na própria agenda. O nosso método, a primeira pergunta que a gente faz é assim, em que horas você existe na sua agenda? Então, tudo que eu faço como terapeuta é criar uma agenda pessoal. É estimular o aluno a criar uma agenda paralela ao trabalho. E é essa agenda que vai fazer ele produzir bem. Se ele não respeitar essa agenda pessoal, ele não pode estar em equilíbrio. Porque a gente está sempre perdendo nosso equilíbrio. O equilíbrio é dinâmico. Se você acorda, pega o celular, trabalha o dia inteiro, fica só pensando em trabalho, fica que nem louco, fica horas no celular, fica sentado o dia inteiro, você vai perdendo produtividade a médio e longo prazo. É isso que a gente sabe hoje em dia. Então, produtividade está associada à qualidade de vida. Você tem que acordar, tem que fazer uma caminhada. Depois de duas horas sentada, tem que fazer um alongamento, tem que fazer uma meditação, tem que estar com a família. Então, tudo é importante. Então, quando você coloca o trabalho num grau de importância que ele toma o espaço de tudo, você vai perdendo produtividade. É isso que as pessoas não sabem. Elas acham que produtividade é... Ah, vou trabalhar que nem um louco, vou fazer muita coisa, vou ficar o dia inteiro trabalhando. Esse tipo de perfil, ele vai ter um estresse, vai ter uma depressão. E quando isso vem, o custo é muito caro. Eu falo no meu livro... Eu tenho um livro que chama O Músculo da Alma, que hoje em dia se tornou uma das principais referências da renovação, desse olhar da saúde integral, do treinamento integral. Então, é um livro que ele vem renovar esse olhar que a gente tem e desfazer esses mitos. Nesse livro eu conto muito bem isso, que é um caso de um aluno meu que tinha 5 mil funcionários e ele teve um estresse tão crônico, tão crônico, que se repetiu tantas vezes, que ele teve um burnout, que ele ficou incapacitado de trabalhar pelo resto da vida. Na verdade, ele ia no trabalho e ele conseguia ficar uma hora, duas horas. Mas ele não conseguia trabalhar mais. Isso eu conheci ele depois de 10 anos que ele estava nesse processo. Ele tinha só 55 anos. Então, assim, até os 45 ele ficou bilionário, basicamente. Teve uma depressão, teve um câncer. Por quê? Porque um cara enlouquecido, trabalhava de madrugada. Vamos lá. Aí puxa o fio, né? Aí puxa o fio, o biológico. Aí queima o fio. Ele queimou tanto o fio que ele não teve mais... Até hoje ele está assim. Ele ficou incapacitado. Então eu falo, gente, olha que grave isso. O cara teve um burnout tão grave. E foi tantas vezes que ele teve isso, que uma hora não teve mais volta. E ele não conseguiu voltar mais. Eu fiquei com ele, acho que 5 ou 8 anos. E ele não conseguia trabalhar. Ele falou assim, se eu soubesse o exagero que eu fiz iria fazer comigo, eu nunca tinha feito dessa forma. Então o custo de você trabalhar, de você ser um workaholic, pode ser muito alto. Como depressões. Porque a pessoa esquece de tudo e não cuida do próprio equilíbrio pessoal. E aí eu coloco essa questão aí. Aí eu entro um pouco com essa questão da educação. Porque esse processo é um processo que você... A educação é uma ferramenta para você... Com certeza. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Acho que isso aí é... O mindset. Acho que você fala um pouco disso. Você fala bastante disso, na verdade. A questão de você criar... O meu assunto. É, o meu assunto. Isso. O meu trabalho é transformar o mindset. O meu trabalho basicamente é isso. O meu método é isso. O nosso método já era isso. Porque o meu método se chama treinamento integral. O método do meu pai se chama método do nano cobra. E o método do meu irmão se chama método cobra. Tem três nomes para o mesmo método. Porque a base é igual, mas cada um trouxe sua identidade e sua pesquisa de vida. Porque você tem que ter uma identidade própria. Então, o meu método é baseado exatamente nisso. De você... Eu sou um desmistificador. Se você pegar meu livro, você vai ter uma surpresa a cada página. Porque você fala... Caramba, não é possível. Como eu não tinha pensado isso. Você vai desconstruindo um pouco esses mitos e esses condicionamentos que são criados pela nossa sociedade. A gente é muito condicionado. A nossa sociedade é totalmente condicionada. A gente aprende a pensar de forma condicionada. A própria política é assim. Você tem duas caixinhas ideológicas. A esquerda e a direita. Você não pode pensar fora daquilo. Você não tem uma flexibilidade de pensamento. Que eu chamo de pensamento complexo. Exato. Por isso que as pessoas se limitam. Numa discussão meio... Exatamente. Exatamente. Porque as pessoas... Como elas não têm noção desse condicionamento. Elas reproduzem aquilo que elas aprendem. Seja em casa. Então, a gente é quase um robô. A gente acaba reproduzindo tudo que a gente... Aquilo que a gente lê. Que a gente chega pelo WhatsApp. E você reproduz. Fala... Ah, isso faz sentido. Então, eu vou copiar essa ideia. E a gente não pensa por nós mesmos. Porque pensar por nós mesmos exige um pensamento complexo. O que é interessante? A verdade... Ela só pode ser construída através de vários pontos de vista. Então, quer dizer que você não pode... Então, não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E aí você vai construindo a verdade através do pensamento complexo. E a realidade... A realidade é paradoxal. O que é paradoxal? O próprio ser humano é um paradoxo ambulante. A gente não é só bom. A gente é bom e mal. A gente é... Às vezes, a gente é generoso. Às vezes, a gente é egoísta. A gente é tudo ao mesmo tempo. Às vezes, a gente é intolerante, sem perceber. A gente é prepotente. A gente é arrogante, às vezes. Então, a gente é um paradoxo. A importância do equilíbrio. E a gente pega e rotula as pessoas. Falando, aquele cara, ele é só isso. Cada ser humano é um paradoxo. Cada vez, com mais maturidade, você aprende isso. Cada ser humano, ele é um paradoxo ambulante. Ele é tudo ao mesmo tempo. E a gente, então... Quando a gente começa a pensar de forma complexa, o interessante é que você começa a ficar mais tolerante com o ponto de vista do outro. Você constrói a sua realidade de uma forma mais complexa. Porque, infelizmente, a gente vive através do racionalismo linear. O que é a razão linear? A gente acha que uma coisa é só aquilo. E, normalmente, alguma coisa é aquilo e é o outro. É sempre o lado... É o yin-yang. É sempre assim. Tanto que tudo que a gente vive é positivo e é negativo ao mesmo tempo. Acho que é um bom exemplo disso. Falar assim, a quarentena é positiva? Como assim? Não, é positivo também. Porque ela é complexa. Ela comporta tudo. Então, a realidade, ela comporta quase todas as complexidades, na verdade. É, e dentro desse... Deixa eu só passar um recado para a turma aí. Quem quiser colocar aí nos comentários algum questionamento, alguma coisa para o Nuno e tal, fique à vontade. A gente, no final, a gente vai... Eu só ia colocar uma coisa aqui. O legal do nosso trabalho, ele é completamente diferente. É que o nosso trabalho é uma jornada de autoconhecimento. O nosso método é uma jornada onde o aluno começa e ele vai ter que enfrentar ele mesmo, né? Nesse processo dos medos. Ele vai ter que quebrar os seus condicionamentos para se libertar desses condicionamentos. Então, é uma grande jornada de autoconhecimento o nosso trabalho. Para ele conseguir resgatar um pouco... Para ele conseguir se autodesenvolver. E o autodesenvolver vem através do autoconhecimento. Então, o que a gente prega, que é muito diferente do nosso trabalho, é que a gente ensina a autonomia. Eu não sou um personal training. Normalmente, eu sou mais um coach de mudança de hábito. Eu não pego o aluno pela mão e vou empurrando e forço ele a fazer alguma coisa. Eu vou ajudando ele a entender ele mesmo. E nesse processo, eu estava pensando hoje de manhã, o que é interessante, é que tem uma frase que eu falo, que é o seguinte, pare de perguntar aos outros o que você deve fazer. É uma frase que eu uso bastante. Pare de perguntar aos outros o que você deve comer. O que acontece? Só que é interessante. As evidências científicas, elas não valem nada diante das evidências do seu próprio corpo. Porque o seu corpo, a todo momento, ele sabe o que ele precisa. Então, às vezes você lê uma coisa, vou dar um exemplo. Você lê assim, ah não, o jejum, ele é positivo, ele é bacana. Daí você vai lá e começa a fazer o jejum, você acredita naquela verdade, ah, que bacana, o jejum vai funcionar. E às vezes você perde a escuta do seu próprio corpo. Porque hoje, por exemplo, eu acordei e eu perguntei para o meu corpo, será que eu devo correr de jejum hoje? E o meu corpo falou, ah, hoje é bacana correr de jejum. Porque eu estava muito pesado, estava sem fome. Eu falei, hoje é bacana. Pode ser que amanhã eu acorde, como já aconteceu, e eu fale, não, hoje eu não posso comer de jejum, porque eu vou ficar fraco, vou ter uma hipoclicemia. Então, na verdade, o seu corpo é o seu grande mestre. O seu próprio corpo é o seu grande mestre. O alto conhecimento, né? No alto conhecimento é importante, né? E você tem que perguntar para o seu corpo. Por isso, pessoal, não me pergunte hoje se isso faz bem, se isso faz mal, porque eu vou responder o seguinte, você já testou, faz bem para você? Eu respondo isso, às vezes, falando, você já testou, você já fez isso? E outra coisa, cada dia vai ser diferente, entendeu? Então, assim, cada dia, eu falo que a sabedoria corporal, que é o que eu ensino, né? Eu sou um professor, talvez, eu falo que meu pai é um grande mestre da sabedoria corporal, eu também, como eu trabalho com isso há 36 anos, eu também ensino a sabedoria corporal, mas eu também vivo essa pesquisa em mim mesmo, por isso que eu posso ensinar. Então, a sabedoria corporal, o princípio inicial é que o seu corpo sabe mais do que ninguém, ninguém pode saber mais do que você aquilo que é bom para você, basicamente é isso. E é isso que eu ensino, é você escutar seu próprio corpo, e por isso que eu bato tanto nas modas do treinamento, nas fórmulas prontas e milagrosas, porque o mercado, ele vai, e ele, claro, o aluno pede que ia ficar bonito rápido, o mercado vai lá e faz fórmulas instantâneas de você atingir isso rápido. Só que essas fórmulas, elas dificultam o auto-desenvolvimento do aluno, porque ele vai lá e ele fica refém de um processo, e ele não aprende por ele mesmo. Então, todo o meu trabalho é ensinar o aluno a percorrer o próprio caminho de autoconhecimento por ele mesmo. É o meu trabalho, eu só apoio esse processo. Ô, Nuno, e como é que você faz essa forma de educar nesses pilares? É intercalado físico com mental? Então, meu trabalho... Explica um pouquinho desse método, porque eu acho que é muito legal isso. O nosso método é muito legal. As pessoas não têm essa... Como a gente trabalha com educação, a gente percebe... Às vezes, a gente tem que ensinar as pessoas a aprender. Então, isso é muito importante. Nosso método é interessante, que o meu pai, muito cedo, descobriu que para um atleta atingir a alta performance, a gente tem que cuidar de vários fatores. E ele, como é um cara muito curioso, ele foi atrás de se aprofundar em nutrição, em psicologia. Meu pai, ele é um grande virtuoso do treinamento. Na área acadêmica, ele se destacou. Ele sempre foi um destaque na parte de pesquisa. Principalmente pesquisa não, porque ele nunca foi pesquisador. Na parte de pesquisa... Eu falei aqui que ele nunca leu, mas numa época ele estudou muito a parte de anatomia. Ele é um virtuoso da parte de treinamento. Então, ele percebeu muito cedo que para treinar uma atleta, ele tinha que cuidar da parte de sono, de alimentação, da parte mental. Então, o nosso trabalho, o que ele é? Ele é um mergulho em cada um desses temas. Então, eu vou ajudar o aluno a falar o que é dormir bem? O que você precisa para dormir bem? Você precisa entender isso, 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 isso. Você precisa aprender, precisa ter essas rotinas. E eu vou... A cada momento, eu vou dando um mergulho em cada um desses assuntos. É um trabalho bem lento, bem gradativo. Porque a gente sabe que você não joga uma semente no chão e dela nasce uma árvore adulta em três meses. Exato. Então, todo o nosso trabalho, quando o aluno começa, eu já desconstruo tudo. Falo assim, aqui tudo é médio e longo prazo. Não existe transformação definitiva e profunda se não for um mergulho. Eu não vou te vender fórmulas rápidas, pelo contrário. Eu vou seguir no seu ritmo. Eu vou apoiar o seu processo. E é uma transmissão de conhecimento. Tudo que eu faço é uma transmissão de tudo que eu aprendi. Então, é uma transmissão oral e prática. É uma vivência, né? Onde o aluno vai aprendendo, vai vivenciando aquilo. Em cada um desses departamentos, a parte de nutrição, a nossa metodologia é bem interessante também. Ela é sempre com moderação, né? E o bacana, o diferencial do nosso trabalho é que ele sempre busca o equilíbrio, a moderação. E aí, quando a gente fala de moderação, as pessoas não entendem isso ligado ao treinamento. Mas a moderação é a medida exata, sem exagero. É isso que está escrito no dicionário. E a moderação é a melhor forma de você evoluir. Porque a moderação, você vai no ritmo que realmente chama o ritmo orgânico. Que não é uma empresa, né? Você vai crescer organicamente, vai assimilando os processos, vai se desenvolvendo. E esse é o ritmo que é mais produtivo. Você crescer de forma orgânica. Respeitando os ritmos do seu corpo, o seu próprio ritmo. E isso é muito legal, porque a gente leva isso para a empresa também. Essa questão de você desconstruir essa pressa. Porque a gente é a sociedade de pressa, ansiedade, tudo para ontem. Então, a gente não pode ficar refém dessa pressa. Você não pode endossar essa pressa. Pelo contrário, a gente tem que desconstruir a pressa e saber que quanto mais... Eu falo assim, o treinamento ensina isso. O treinamento é uma mágica. Quanto mais lento e profundo o treinamento, mais eficiente ele é, ao contrário. É aquilo que você falou. Porque tudo... Na verdade, é o lado bom e o lado ruim de tudo. Então, por exemplo, o advento da tecnologia, do mundo tecnológico que nós vivemos hoje, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Uma das coisas ruins é essa... que a tecnologia trouxe essa aceleração global nas pessoas. Então, essa ansiedade... Então, a minha carreira tem que ser muito rápida. O meu sucesso tem que ser muito rápido. A minha felicidade tem que ser muito rápida. Isso acelerou demais. Isso acelerou demais, né, Demetro? A gente viveu uma aceleração desse processo que hoje em dia as pessoas estão... Muito caso de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que é o reflexo dessa aceleração. Isso é um efeito colateral da aceleração. Exato. Porque, assim, o mundo está muito acelerado. E o segredo para você se destacar no mundo hoje em dia é você desacelerar. É o contrário. Quanto mais você se desacelerar, mais você vai se destacar no mundo hoje em dia. Porque ninguém tem calma, ninguém tem tranquilidade. E o auge da nossa lucidez acontece quando você está calmo. Se você estiver afobado, tentando tomar uma decisão, você fica em barata tonta. A hora que você respira, você fala, não, peraí, calma. Respira. Você retorna se falando, agora eu estou conseguindo enxergar o caminho. Então, assim, todo o processo, tanto que existem vários movimentos da desaceleração no mundo. É esse o caminho que a gente precisa fazer nos próximos anos. Existe o Slow Medicine, que é um movimento que convida a gente fazer uma medicina à moda antiga, que o médico fica duas horas com o paciente, ele não medica mais, ele vai falar, você tem que dormir melhor, ele vai ensinar, você tem que mudar. A gente não pode medicar. Fica dez minutos e sai com remédio. Então, quando você medica, você cria uma muleta, porque a pessoa não vai tratar da causa da questão. Ela vai ficar ali naquela muleta e o processo vai ficar correndo e ele vai ficar, na verdade, alimentando a própria doença. Porque a doença é um grande aliado. Olha que interessante. A doença é o maior aliado da vida. Ela vem te avisar exatamente, ela vem te avisar exatamente aquele ponto que você está errando. Fala assim, olha, o seu fígado está reclamando porque você está bebendo muito, você tem que beber menos. Aí, se você toma um remédio para o seu fígado, você continua bebendo, o que acontece? O seu fígado continua sofrendo e mostra que ele vai ter uma falência. As pessoas têm uma pressão alta, têm insônia, o que elas fazem? Tomam remédio e continuam alimentando a própria doença. Então, a gente vem desfazer esse processo. Opa, vamos mexer na causa, vamos dormir melhor. A gente muda completamente. Então, eu falo que a gente faz a medicina do novo século. Eu acho que eu me vejo muito como um médico integrativo. Porque, na verdade, eu vou tratar exatamente de todas as questões. O que é interessante, se você cuidar da parte de atividade física, sono e alimentação, todos com moderação e qualidade, você não adoece. Só esses três, que a gente chama a base fundamental da vida. Atividade física, na verdade, o sono é primeiro. O sono é mais essencial. Sono, atividade física e alimentação nessa ordem. São os órgãos de importância. Ah, já até respondeu uma questão aqui, que era, é essencial se exercitar para ter uma melhor performance? Na verdade, não é só isso, é exatamente isso que eu acabo de falar. É essencial os três pontos. As pessoas acham que atividade física serve para ficar forte, para ficar bonito, que é isso que o mercado acabou vendendo, essa coisa da estética, que eu chamo de treinamento estético. Mas a gente é geneticamente dependente do movimento. Tudo no seu corpo só pode atingir uma maior funcionalidade se você estiver fazendo uma manutenção através do movimento. A gente depende disso, porque o ser humano, ele andou, ele fez atividade física durante mais de 5 bilhões de anos. Então, a nossa genética é dependente disso. Se você não tem isso, você adoece. O sedentarismo, ele mata mais que a obesidade, ele mata o dobro da obesidade. Tem muito que... Por isso que ele está antes. Então, ele é pior. As pessoas preocupam muito com comer e esquecem que o nosso corpo, ele depende mais da atividade física do que da alimentação. É o contrário. Muito bom. Então, sempre tem notícia sobre a alimentação. Não, eu preciso mudar a alimentação. Mas a atividade física, ela é uma atividade que ela regula todo o nosso... Ela modera até o sono. Até o seu sono depende da atividade física. Seu humor depende da atividade física. Seu equilíbrio emocional depende da atividade física. Porque ela regula todos os hormônios do seu corpo. É como se fosse um diapazão, um maestro. É, esse é um ponto importante que a gente está... Que a gente até está conversando, né, Nolando? A gente está... É... 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 Trabalhando para levar isso para as empresas. Levar essa importância disso da educação relacionada à atividade física condicionada com esse mental e que vai impactar na performance e na produtividade das pessoas. As empresas têm que entender isso daqui para frente se não entenderam ainda, né? E aí são poucas, na verdade, que entenderam isso, mas agora, daqui para frente, elas têm que entender cada vez mais isso. de que é esse que vive o Beto. A gente, por exemplo, quando a gente trabalhou com o Deobretti, a gente fez um trabalho com o Deobretti, super grande, isso na década de 80, que eles fizeram pistas de caminhada em volta das fábricas. Então, a pessoa, ela tinha um tempo para você fazer algum tipo de atividade, isso foi em algumas fábricas, né? Então, assim, de repente, você tinha alguma pausa do seu dia que você, em vez de usar uma esteira, você ia fazer algum tipo de caminhada e eles estimulavam que os colaboradores chegassem, fizessem uma atividade física antes, fizessem uma meditação e depois começassem a trabalhar. Então, quer dizer, primeiro você garante que o seu funcionário, porque é o que é interessante, se você contrata um funcionário, ele dorme mal, ele não faz atividade física, ele come mal, você está contratando um funcionário, mas você está usando meio funcionário. Perfeito. Por que isso? Porque só o som, não é que interessante, quanto você acha que você perde de produtividade se você dormir menos de cinco horas numa noite? Em termos de porcentagem, quanto? 30%? Quando você chutaria? 30%? 30%. O dobro. Nossa! Você perde 60% da sua capacidade de produtividade quando você dorme, você fica desatento, você não consegue se concentrar, você fica irritado, você perde... Só de dormir. Se você dorme menos de cinco horas numa noite, você já perde, você pode perder, depende também, depende muito se você tem sono profundo ou não, isso tem uma variável aí. Não, lógico. Porque dormir bem não é dormir só oito horas, é você ter mais tempo de sono profundo. Nossa, você faz o vento aqui. Então, isso tem uma variável muito grande, mas você pode perder até 60% da sua capacidade de produtividade se você dormir com má qualidade em uma noite. Incrível. Então, isso por isso. E as pessoas levam o trabalho para casa, dormem, passam horas no computador, a gente sabe que a luz do computador, a luz do celular, se você ficar exposto mais de uma hora à noite a esse tipo de luz, você confunde seu cérebro, ele acha que a tonalidade de luz do celular e do computador é igual à luz do meio-dia, em 5.500 K. Então, isso confunde seu índio circadiano, você fabrica menos melatonina e você não entra em sono profundo porque você fica muito exposto à luz que confunde o nosso cérebro, o nosso ritmo circadiano. Então, são vários detalhes. uma coisa, essa questão do trabalho de educação, da alta performance, seja os profissionais ou atletas como você vem trabalhando, eu imagino como um profissional tem essa ansiedade de conquistar rápido o seu sucesso e tal, o atleta também tem aquela ansiedade de ser o campeão mundial ano que vem, né? Tem. Eu comecei, estou aqui, estou surfando ou estou, enfim, quero ser campeão mundial ano que vem e tal, como é que você trabalha isso? Eu não sei, aí fala um pouquinho, você mistura esse lance da meditação, tem um lance da meditação, mistura, como é que você trabalha isso para segurar essa ansiedade e preparar esse profissional atleta ou, sei lá, empreendedor ou do mercado para chegar, você tem que equilibrar isso nele, ele tem que saber esperar a hora dele. Então, com certeza. Bom, eu trabalho com o Ítalo Ferreira, um trabalho bem interessante, campeão mundial, a equipe dele não esperava que ele fosse campeão ano passado, que foi uma coisa surpreendente, ele estava muito atrás no campeonato, três provas para o final, mas ele fez uma superação incrível, ele foi vice-campeão e campeão nas últimas três etapas do ano, foi a maior virada da história do surf mundial, ele deu uma virada sensacional, muito pela questão da crença interna dele, realmente ele botou na cabeça que era possível virar e ele concentrou nisso, uma coisa, mostra o poder da mente mesmo de você falar, poxa, agora eu vou acreditar nisso, e foi interessante porque ninguém acreditava nele, então às vezes fica mais fácil, tinha menos pressão, o difícil de lidar na verdade é quando você está na frente, e o ano inteiro eu falei para o Ítalo, eu falei, Ítalo, fica tranquilo, eu falei assim, esse ano é que nem subir numa montanha alta, então às vezes você vai estar atrás, vai estar em quinto, vai estar em décimo, mas não importa, porque se você seguir ele perto dos líderes, uma hora você dá o sprint e passa todo mundo, eu fiquei fazendo essa imagem mental o ano inteiro, então você cria imagens, você fica criando imagens mentais e vai reforçando isso para a pessoa começar a mentalizar essa questão de falar, cara, eu posso, eu posso, eu posso, e o interessante é que a gente mesmo cria os nossos próprios limites, a gente passa a vida inteira respeitando nosso próprio limite, que é onde a gente acha que pode chegar, e eu vou desconstruindo isso também, de falar, poxa, vamos quebrar esses mitos, eu chamo de tabus, então primeiro ele quebrou, ele tinha um tabu de ganhar uma etapa, ele conseguiu quebrar esse tabu, ele sempre chegava de final e perdia, então a hora que você quebra um tabu, o que acontece, você só pode evoluir na hora que você quebra os tabus pessoais, isso tem que ser feito de forma lenta, então você vai, você esforça, você esforça, aí você põe toda essa energia, quebra aquele tabu, agora vou no outro patamar, subi, aí você estabiliza ali, você não pode ficar querendo pular de patamar, você estabiliza, acostuma com aquele patamar, agora estabilizei, agora eu vou tentar um outro tabu, aí você bota, você fala, então a minha meta agora vai ser ganhar três etapas seguidas, e ele nunca tinha ganhado, ele nunca tinha ganhado mais de uma etapa seguida, daí ele botou essa meta, então agora vamos botar uma meta de ganhar mais do que uma etapa seguida, aí ele conseguiu quebrar essa meta também, aí quebrou mais um tabu, então o que eu vou ajudando o atleta a fazer é quebrar esses tabus, e eu trabalho muito de forma subliminária, eu vou jogando informação, jogando frases, jogando coisas, e trabalhando que ele consiga ampliar essa capacidade da mente de acreditar, que tem muito a ver com fé, com confiança, e aí de novo, voltar para o seu equilíbrio, trabalhar o equilíbrio pessoal o tempo inteiro, para isso dar suporte, para a hora que ele precisar, ele poder usar essas ferramentas e conseguir dar esse salto, é um trabalho, e aí eu falo que ninguém é campeão de véspera, então eu falo assim, o que acontece, o trabalho de um atleta, ele tem que fazer o máximo que ele pode, atingir o máximo da concentração, e o que vier, ele tem que aceitar, porque às vezes naquele dia o máximo do outro foi mais, mas pelo menos ele vai sair com a consciência ali, e falar, poxa, o meu máximo eu fiz, o ruim é quando o atleta entra e sabe que ele fez muito abaixo do máximo, é isso que vai deixando ele para baixo, puta, treinei para caramba, treinei para caramba, me esforcei, cheguei lá e na hora fiquei com medo, me amarelei, isso vai minando a confiança do atleta, e o que eu faço na verdade é fortalecer a confiança do atleta, é o contrário, eu sou um agente de fortalecimento. E a meditação é uma ferramenta bom para esse mindset, trabalhar esse mindset, eles trabalham isso com meditação também junto, você trabalha isso junto? A meditação, a gente trabalha muito com meditação ativa também, você pode meditar fazendo, você pode meditar comendo, para você ter uma ideia, você pode meditar... Ah, legal, isso é legal, você pode meditar durante as refeições, você pode criar uma tensão plena, respirar, porque se você meditar durante a alimentação, você come metade daquilo que você come, você come com consciência, você escolhe melhor os alimentos, então ao invés de você parar para meditar, você pode meditar caminhando, você pode meditar fazendo slackline, você pode meditar jogando tênis, tudo é forma de meditação. Então a gente trabalha muito com meditação ativa, que é você trazer consciência para o movimento, você pode meditar fazendo yoga, é uma grande meditação yoga, mas a gente trabalha com meditação passiva também, que é a meditação que traz um autodomínio da mente, ela exige mais isso, de você enfrentar a sua própria mente, porque a mente é um macaco agitado, ela está sempre agitada, sempre fazendo associações, então você tem que chegar para o macaco e falar, macaco, presta atenção aqui, concentra nesse ponto, meditar não é ficar sem pensar, meditar é criar tarefa para a sua mente, para ela se distrair e entrar no funcionamento de ondas mentais mais lentas, ela vai acalmando, e aí que incrível isso, quando você entra em ondas mentais mais lentas, que são onda alfa, você se sintoniza com o ritmo da natureza, a natureza está o tempo inteiro em ritmo alfa, tudo no mundo, todo o universo, ele gira em ritmo lento, então por isso que a pressa é a nossa inimiga, quando você está girando rápido, você está contra as leis do universo, basicamente é isso, e aí você está desconectado de você, desconectado da energia universal, que é uma energia muito potente, então você está desintonizado, é o contrário, você está desligado, é como se você fosse uma antena que está desligada, aí você perde a percepção, a intuição, você perde tudo. Está em outra frequência, você está em outra frequência. É como se fosse um rádio, aí você sai das ondas, que são as ondas mais potentes, que é a onda onde o universo funciona mesmo, ali que você se alimenta. Por isso que a natureza, a gente sabe hoje em dia que a natureza é a melhor forma de você se acalmar. Quando a pessoa vai para um parque, os batimentos cardíacos já baixam, só de você estar em contato com a natureza, olha que interessante, se você dá um mergulho no mar, é melhor que um lexotan, eu falo. você dá um mergulho no mar, você não precisa de assolítico. Dá um mergulho no mar, então não são... Isso eu não tenho a dúvida, eu vou te dizer que eu estava... Bom, a Sábios é uma empresa de Floripa, a nossa sede principal é Floripa, fui fundada aqui em Floripa, estou falando aqui porque eu tive que dar uma vazão aí de São Paulo, vim para Floripa dar um mergulho no mar aqui, mas isso é legal, mas como isso realmente do que você falou, faz toda a diferença. O mar é a terapia mais antiga da humanidade, sabia disso ou não? Na Grécia Antiga, chama Thalassoterapia, a primeira terapia corporal e medicinal que foi inventada é mergulhos, banhos de mar. Na Grécia Antiga, quando as pessoas estavam doentes, eles eram levados à beira-mar para tomar sol, para fazer caminhadas e para dar mergulho no mar. Então eles ficavam duas horas no mar, porque o sal, o sal grosso ele tira qualquer tipo de nhaca, você joga sal grosso no corpo inteiro, fica ali mergulhado, o músculo relaxa, tanto que hoje em dia tem terapias que você vai fazer na cidade mesmo, eles fizeram tanques com muito sal, então você fica mergulhado naquele tanque quente com sal, e é uma das coisas que mais relaxam a musculatura, o músculo, quando você põe sal no músculo, o que ele faz? Ele relaxa. Então sua musculatura quase desmancha, fica parecendo só de você ficar mergulhado no mar. Então a gente sabe hoje em dia que a caminhada é o melhor ansiolítico que existe, não sei se você sabia disso. Não, eu sabia não. Tem pesquisas que comparam caminhada e pessoas que tomam ansiolítico, a caminhada é incrível, você pode substituir o ansiolítico pela caminhada, ela regula a ansiedade mais do que o ansiolítico, e banhos de mar também é melhor do que um lexotã para você dormir. Você toma um banho de mar e fica uma hora ali e você vai dormir que nem um anjinho. Nossa, incrível, incrível. Isso daí é o que a gente está... É o futuro da medicina. A medicina vai ser assim no futuro, vai ser só coisa natural, não vai ter remédio mais. O remédio vai ser uma página infeliz da nossa história. A remediação, porque o remédio ele atrapalha o processo de cura, é o contrário, ele interfere no processo de cura. Ele só mantém a doença, o remédio. Então com o tempo você... É claro assim, não estou falando contra a medicina, a medicina é incrível, você antigamente morria porque você tinha uma dor de garganta. Então os avanços da medicina são super incríveis. Mas assim, a remediação ela pode ser muito ruim. Então às vezes ela pode te ajudar. Não estou falando para não tomar nenhum tipo de remédio, você tem que tomar remédio para pressão, você pode ajudar, mas com o tempo você tem que atacar a causa. Porque pressão alta, o tremor do coração é falta de caminhada, é falta de cardiovascular. O coração ele precisa ser exigido. Senão ele vai perdendo força, ele vai atrofiando, vai ficando fraco, você não está exigindo aquele trabalho. Coração, músculo. Então o que cura pressão alta? Atividade física, meditação. Então no futuro a gente vai combater as coisas com as coisas que realmente são eficientes. É, muito da medicina oriental traz isso, né? Muito, muito, muito. Muito, muito. Exatamente, a medicina oriental é um grande exemplo disso. A medicina ayurveda, a medicina chinesa é incrível, uma sabedoria incrível, a acupuntura é incrível também. como é que alguém pode ter, até hoje em dia eles comprovam cientificamente esse processo. Então é uma sabedoria muito grande. A medicina antiga é mais eficiente que a medicina moderna, infelizmente. Exatamente. Eu tenho uma pergunta capriciosa para você aqui, bem legal aqui, interessante. Quando a gente falou de mar aqui, o pessoal se agitou aqui, o pessoal está seco para o mar e eles estão falando assim, no momento agora, o que você acha da ação dos governadores de ter fechado as praias da quarentena? Então essa, poderia ter uma ida à praia com separação, com cuidados e tal? Nesse momento agora, infelizmente, a gente não pode espalhar isso, porque se todo mundo da capital vier para o interior, aqui, por exemplo, em Batuba, onde eu moro, onde eu estou agora, a gente não tem hospital. Então, assim, se você vier para cá, você vai acabar sendo responsável pela morte de centenas de pessoas, milhares, talvez, que você vai trazer para cá. Então as pessoas não podem viajar nesse momento, mas a gente tem que esperar um pouquinho, tem que seguir. O que eu falo é o seguinte, essa polêmica, infelizmente, o Brasil vai virar um case de como não combater uma epidemia. A gente vai virar um case negativo, mas que vai servir para as pessoas no futuro, porque a gente entrou numa polarização que criou ruído. Então, em vez de todo mundo estar fazendo o que devia ter fazendo, da gente achatar a curva mesmo, a gente não vai achatar essa curva e vai ser uma confusão e aqui vai ser complicado. E a gente tem que seguir os técnicos, a gente não pode seguir. O que acontece? O que faz um governante? Ele escuta os técnicos e ele obedece os técnicos. Então se os técnicos falam, não faça isso, você tem que seguir. Então a gente, o brasileiro, infelizmente, tem um jeitinho brasileiro, a lei vale para os outros. Mas você mesmo que mostrou hoje aqui várias outras ferramentas, tem a caminhada dentro do prédio, tem a caminhada na esquina. Você pode fazer várias coisas. Não, você pode, você pode, eu defendo, tem vários países na Europa que defenderam a caminhada ao ar livre. Você pode acordar às sete da manhã e vai caminhar de máscara, vai caminhar isolado. É possível caminhar ao ar livre também. Exato. Então leva um álcool. Então existem várias maneiras de você fazer. Mas você tem que respeitar o processo, porque senão você, nessa hora, você não tem que pensar só em você. Você tem que pensar no coletivo. Então, por isso que é difícil para o brasileiro. O brasileiro não é um povo que está acostumado a pensar de forma coletiva. Então é aquele povo que joga uma latinha, toma uma cerveja, joga uma latinha no carro. E não importa o coletivo. O lixo vai para fora, mas não existe de fora. Quando você joga o lixo para fora, você está jogando no planeta. Não existe de fora. Só se você catapultasse ele para a estratosfera. E sempre que você está jogando lixo, você está jogando lixo em algum lugar. Por isso que eu falo, para mim, tudo volta para o princípio da educação. Então, trabalhar a educação com uma importância. Por isso que eu acho maravilhoso o mundo da educação. É algo que eu me aprofundo a cada dia. A gente tem esse conceito forte do lifelong learning, que é a vida é o aprendizado constante. Foi comentado aqui, foi até feito um questionamento, como é que você vê a relação, por exemplo, do erro versus o impacto da sua falha, do seu erro na performance. Acho que tem a ver com isso também. Acho que o erro não é uma, vamos dizer assim, uma coisa que você botou, deu um... Não, o erro... É educação. Você pode melhorar com o seu erro. É o erro importante. Quem não erra, não aprende. A gente sabe disso. Você tem que errar muito. A gente deixar as pessoas errarem. O erro, você tem medo do erro, você não sai do lugar. O erro faz parte do aprendizado. A ferramenta mais importante do erro é você tentar, você expandir nos limites. Então, assim, a gente tem que lidar com o erro com a amorosidade. Com a gente, porque a gente é muito exigente, quem é muito exigente com os outros é muito exigente consigo mesmo. Então, a gente tem que ser tolerante com os outros, com a gente mesmo, se permitir errar, falar, não, puto bem, errei, mas tentei, agora aprendi. Porque senão você não aprende. Todos os maiores empresários que a gente conhece, eles erraram muito. Ele erra, tenta. Então, a gente tem que ter menos. Você tem uma ideia, uma criança, como a criança não tem medo do erro, ela aprende cinco vezes mais rápido que um adulto. Porque ela não tem medo de errar, ela se diverte. Então, ela vai lá, vai aprender o esporte, ela aprende mais rápido porque ela se permite errar, ela não tem medo de errar. a gente tem que entender. Assim como você falou do medo, o medo também, o equilíbrio do medo. O medo, na verdade, é uma ferramenta. O medo, para a nossa mente, ele é bem positivo, o tanto que você consiga entendê-lo e controlá-lo, equilibrá-lo. Então, tudo que a gente conhece é positivo e negativo ao mesmo tempo, porque eu estou falando do pensamento complexo. Então, o medo, por exemplo, se você não tiver medo, você morre, você corre risco, a gente que não tem muito medo, sei lá, vai andar no peiasco, vai fazer coisas que não deve fazer e não tem noção de perigo. Então, o medo, ele é positivo, de um lado, e ele é muito negativo porque ele é paralisante. Ele pode fazer você não se arriscar. Então, tudo que a gente conhece pode ser positivo e negativo. Por exemplo, a perseverança, por exemplo. A perseverança é positivo, mas às vezes perseverar é negativo. Vou dar um exemplo para você. Se o empresário, por exemplo, ele insiste num negócio que está dando errado, ele está perseverando, ele vai se afundando, porque ele vai fazendo emprestas, fazendo coisas, e ele não está tendo a visão porque ele fala não, preciso perseverar, preciso perseverar, e ele vai se afundando. Então, perseverar, perseverar pode ser super negativo. E olha o interessante, desistir pode ser super positivo. Como? Você está em um relacionamento tóxico. Se você não sair, se você não desistir desses relacionamentos, você vai ficar em uma coisa negativa. Então, tudo que você conhece é positivo e negativo ao mesmo tempo. É por isso que as pessoas não percebem. Então, é por isso que eu falo que as coisas são muito mais paradoxais. A gente tem que olhar as coisas um pouco mais de profundidade. Tudo pode ser negativo. É bem o yang que você falou. Muito yang. E olha que interessante, a gente só pode avançar a hora que a gente entrega e integra as polaridades. O ser humano só pode avançar no caminho do meio, na integração. A nossa situação política é muito isso. Como a gente ficou muito extremada, muito polarizada, a gente não avança. Porque não tem diálogo possível. E o diálogo, ele só acontece quando você consegue criar uma relação entre as pessoas, entre os governantes, entre os partidos, que estão partidos, cada um de um jeito. Enquanto tiver guerra, você não avança. Você só avança no diálogo, na moderação, porque você cria uma integração entre os opostos. O que acontece? Olha que interessante. a gente sabe que a gente só pode avançar como ser humano, como política, quando a gente respeita as tradições. A gente tem que respeitar que as tradições são importantes. O que é a tradição? É o aprendizado que você foi construindo durante milênios. Então, isso é importante manter. O que funciona? A gente tem que manter. Mas a gente tem que inovar toda hora. A gente tem que transgredir aquilo que foi ensinado. Exatamente. Senão a gente não avança. Então, a evolução humana é o macaco que você está sempre transgredindo. Então, a transgressão era tão importante como a tradição. Só que o que acontece? Tem gente aqui que só quer a tradição. Então, o cara fala assim, eu só preciso manter as tradições. Eu sou um conservador. Então, eu vou combater os transgressores que estão querendo mudar um pouquinho o sistema, trazer coisas novas. Só que daí a gente não pode avançar. Então, por isso que eu falo que na verdade teria que integrar a esquerda com a direita. Tem que criar uma direita e esquerda. Sei lá. O equilíbrio de novo. Nuno, só para avisar, a gente está com um minuto e trinta para fechar aqui. Que papo gostoso que eu acho que... Nossa, eu aprendi muito. Acho que as pessoas aprenderam muito aí também com isso. Queria que você fizesse um fechamento aí para a gente. Pessoal, essa live vai estar gravada depois. Você pode assistir. Quem não assistiu desde o começo, vai estar gravada. vai estar no IGTV das Sábios. O Nuno também vai compartilhar depois. Então, muito legal. E viu, Nuno? Brigadão. Brigadão mesmo. Obrigado, Demetrius. Você é o mestre nosso aqui. Bom, eu acho que nesse momento a gente tem que mudar o rumo da nossa existência. Basicamente é isso. O convite, o convite 19, o que eu chamo de convite 19, não de Covid, é o convite para a gente reavaliar a nossa vida. Porque nessa hora a gente tem que ver que as pessoas, a gente tem que caminhar mais leve. O Nizango Anais falou isso outro dia numa matéria dele, que ele se desfez de metade do que ele tinha. Eu vou ser metade do que eu tinha, eu estava caminhando com a vida com muito peso. Muita coisa, muita empresa, muita tensão. E eu acho que o convite é para a gente ser mais ágil. A gente tem que ter agilidade, tem que caminhar mais leve, tem que simplificar os processos. É o contrário, a gente tem que caminhar pela vida mais leve, porque isso vai, a gente acaba tendo uma, a gente vê que a felicidade é muito importante. Bom, gente, muito obrigado pela participação nessa nossa live de hoje, foi sensacional. O Nuno é um cara incrível. Espero que todos vocês tenham aprendido muito como eu aprendi. pode ter certeza que a Sabes vai trazer outros temas muito legais para a gente aqui. Gostaria de agradecer mesmo a presença de todos. Um grande abraço. Tamo junto. Vamos cuidar do nosso equilíbrio, da nossa saúde, da nossa mente, do nosso físico e da nossa performance. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto